Cacilds! É isso aí, Breja Maníacos! É isso aí, pessoal! Pra você que acompanha o Breja Maníacos, mais uma bela cerveja. Vamos falar hoje sobre a Cacilds! Então, a Cacilds é da Ampolis e foi adquirida com a parceria do Grupo Petrópolis. Então, vocês podem ver no vídeo passado que nós já acompanhamos lá toda essa divulgação. Inclusive, tá rolando pra caramba aí os anúncios da Cacilds na Globo e em outras emissoras. E vamos falar um pouquinho dessa puro malcha aí. Augusto, o que você soube da cerveja? Teve uma reformulação, né? A cerveja passou por uma reformulação. O custo-benefício dela, quanto que ela vai ser vendida? Fala um pouquinho pra gente aí. Então, como o Bahia já comentou aqui, a gente esteve lá no evento, essa abraçaria Ampolis, e a gente conversando lá com os sócios, o Diogo e o Sandro, eles comentaram que a ideia deles é colocar no mercado a R$3,99. Isso! Vai sair de R$600 aqui! Caramba! Vai vir rasgando, né? Fazer pra pegar pesado na concorrência aí. Isso aí. E a gente já experimentou, né, Luiz? É, sou suspeito pra falar, porque eu e Augusto já experimentamos, vamos botar o Renato pra experimentar hoje aqui. É. Então, vou sair mais delongas, vamos abrir essa maravilha! Abre! É, vou abrir! Cara, o copo aqui que a gente está degustando essa bela cerveja é uma tulipa do meucopo.com. Ó, a cerveja bonita, hein? Clarinha. Vou postar no mundo aqui. É, rapaz. Espetáculo da natureza. Bonita, hein? Você já deve estar acompanhando o comercial aí na... Cara, o comercial é fantástico. Então já não tem muito o que falar, né? Dá um like lá se gostou no comercial. Eu achei muito bacana a interação aí do nosso eterno Mussu. Exatamente. Com a... Ampolis! Cassildis! Cassildis! E... Vambora! Vamos ver eles! Vamos ver eles! Sem mais delongues! É, saborzinho diferente, né, Renatão? É, cara, a cerveja... É, vamos botar com o Renato para falar. É, eu acho que ele... Ele está provando a primeira vez agora. Pô, gostei da cerveja, cara. A cerveja, ao mesmo tempo que ela passa aquele... O drinkability refrescante, ela deixa um saborzinho no final. Acho que tem alguma coisa diferente aí. Está bem saborosa. Sim, sim. É... Aquela cerveja, como a gente fala aqui, para você curtir na praia, tem tudo a ver, cara. A sua... A mídia tem tudo a ver, o que eles fizeram. Associa a cerveja com praia, com clima leve, com a família, com churrasco. Cara, muito boa mesmo. Minha nota vai ser nove e meio. Nove e meio. Legal, hein? Legal, Renato. Vai, fala aí, Augusto. Então, é... Essa cerveja aqui, ela... Que você sentiu um pouquinho, né? A gente estava conversando lá. É diferente, cara. No final que eles fizeram, tem esse diferencial uma cerveja deles, né? Ah, então é isso. E... E eu adorei a cerveja também, cara. Como você falou, drinkability, assim... Cerveja é muito boa mesmo. A minha nota para ela, dentro do conceito de valor e de mercado, né? Que ela vai entrar no mercado popular, para mim, é nota 10, assim, sem... Isso aí, cara. É muito boa mesmo. Cara, eles já falaram tudo aqui. A cerveja está entregando tudo que o estilo está pedindo. Cara, tem um amagorzinho aí, bem presente, que... O aroma dela é bem bacana, por conta desse dry hope. Pô, os caras mandaram muito bem. A questão agora é... Atingir todo o Brasil. Isso que vai ser bem bacana. Então, você do Nordeste, que acompanha a gente, e não tinha possibilidade de comprar Cacildes, cara, vai chegar a você em pouco tempo. Então, minha nota é 10. Lembrando aqui, nossos patrocinadores, meucop.com, giftco.com.br, com essas plaquinhas iluminosas, maravilhosas. Maravilhosas. É, e siga a gente no nosso Instagram, não deixe de dar o seu curtir aqui e se inscrever no nosso canal para você receber as notificações. E se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. Saúde. Pode chamar, pode chamar.